Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como exibir dados do mês atual, mês anterior e um mês para trás, para que você tenha a comparação de dois meses passados, de acordo com o filtro que você for estar escolhendo aqui em ano e mês. De acordo com o filtro que você for escolher, é a informação que vai ser exibida aqui para você poder estar fazendo a comparação em até dois meses. Eu vou fazer aqui em KPI e também na tabela dinâmica aí embaixo. Vamos ver como é que funciona. Bom, no mês atual, para você pegar a soma do maior mês, aqui em campos, eu tenho quatro campos, simples. Ano, mês, clientes, data e quantidade. Data é o meu valor por dia, ano, mês é o meu valor de ano, mês. Então, essa aqui é a referência de tempo que eu vou estar utilizando. E quantidade é a minha métrica, o que eu quero somar, a minha receita. Vamos colocar aqui, então, a medida do mês atual. Eu posso estar colocando aqui a soma de quantidade, para vocês darem uma olhada, 250 milhões, vírgula 8. Essa quantidade aqui eu quero só do mês atual. Como é que eu vou fazer? Vamos começar aqui por partes. Uma orientação legal é que essas novas versões do Clique já tem o descritivo de resultado aqui embaixo, quando você for utilizar o set-análise. Isso ajuda bastante na parte da escrita do código. Vamos lá. Abre e fecha chaves. Chevron. Aqui a variável que a gente vai estar mexendo é o ano-mês. Vou dar aqui igual. Abre e fecha chaves. Deixa eu identificar aqui, para ficar mais fácil de enxergar, né? O que eu vou estar mexendo aqui no set-análise. Bom, ano-mês. Aqui a gente vai pegar uma variável que é o maior ano. E trabalhar ele no month start. Uma abre as pós-duplas. Abre e fecha. Igual. Aí a gente pode... Opa! A gente pode colocar aqui cifrão. Abre e fecha parênteses. Igual. Aí aqui a gente pode colocar max. E dentro do max ano-mês. Vamos ver? Ó. Já me trouxe o resultado aqui, tá vendo? 01 do 12 de 2020. Ou seja, é o meu maior mês, né? Atualmente. Que eu tenho aqui na minha base de dados. E eu quero esse max trabalhar ele com month start. Month start. Max ano-mês, vírgula zero. Tá ok? Eu vou manter ele no month start zero. Que é o meu maior mês atual. Vou dar um aplicar aqui. Esse aqui é o meu M0. M0. 6 milhões e 15. E no mês passado, como é que seria a soma? Vou botar aqui, incluindo a medida. Exatamente a mesma função. Só que menos 1 no month start. Tá vendo? Eu quero que ele me traga o mês passado. O meu último mês é 1 do 12 de 2020. Agora aqui, ó. Você pode ver que ele já me traz o resultado aqui da função do set analysis. 1 do 11 de 2020. Ou seja, um mês atrás. Então, vou aplicar aqui. Esse aqui é meu M1. E aqui o meu M2, a mesma coisa. Tá? Vamos estar colocando aqui. A do mesmo jeito. Menos 2. Aplicar. Esse aqui é meu M2. Pode ver que o mês atual parece que foi o pior de vendas. Mês passado foi bom. Mês retrasado foi um pouquinho melhor que o mês atual. Mês passado teve um crescimento. E no mês atual caiu. Tá? Se a gente estiver selecionando, vou estar criando aqui até o campo em cima de texto para ficar mais fácil. Ou então o KPI também, né? Para vocês poderem identificar qual o mês que está sendo jogado aqui. Podemos já fazer o teste aqui em cima. Aqui o último ano é 2020. Se eu selecionar algo aqui de 2019. Por exemplo, mês 10. Ele vai me trazer como referência o mês 10, 9 e 8. Tá vendo? Os valores do mês 10, 9 e 8. Se eu selecionar o mês de 2018. Ele pode me trazer os anteriores também. Mês 6 de 2018. Tá vendo? Mês 6, 5 e 4. Tá? Agora a gente pode estar utilizando essa função também em tabela dinâmica. Se você quiser comprar o resultado de vários clientes de uma vez. Aqui eu vou estar utilizando a fórmula. Que já está pronta. Exatamente a mesma fórmula. Só que na tabela dinâmica, como... Vou colocar aqui como colunas, tá? O cliente já está em linha. Então as medidas serão as minhas colunas. Vou estar colocando aqui a primeira expressão. Que é o M0. E todo o resto. Tá aí a nossa tabela pronta. Aqui você tem por cliente os resultados do mês atual, mês anterior e um mês atrás. Você também pode estar fazendo um cálculo de percentual para comparação com essas medidas. E aqui os seus indicadores e datas, respectivamente, das medidas. E elas variam de acordo com a seleção que você fizer aqui no campo data. Ele sempre vai pegar a data atual que você selecionar. Independente do filtro, vai calcular o mês anterior e dois meses atrás. Tá bom? Aqui você pode fazer nos filtros. Independente do filtro, é só você selecionar. Ele vai pegar o mês atual selecionado e calcular um mês, dois meses atrás. Se você não selecionar nada, ele vai pegar o maior mês e calcular um e dois meses atrás. Tá bom? Essa foi a dica do dia, pessoal. Espero que tenha ajudado todos vocês a elaborar novas planilhas, novas visões para todo mundo. Deixar o mais automático possível os dashboards. E eu desejo muito sucesso a todos. Obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. E até a próxima.